Música Neste fim de semana, rolou a quarta etapa do Circuito Região dos Lagos do Insurf. Inicialmente, o Circuito Região dos Lagos do Insurf foi elaborado para ser apenas uma união entre velejadores amigos. Porém, à medida que as etapas foram sendo realizadas, a brincadeira foi se tornando cada vez mais séria e organizada. Com tantos atletas e visitantes, o Circuito Região dos Lagos se destacou também, estabelecendo o recorte sul-americano como um evento náutico com o maior número de participantes já registrado. Todos os velejadores largaram juntos, independente do seu equipamento. A largada foi em Praia Seca, na Praia das Virtudes. Apesar das condições pouco favoráveis e com pouco vento, o clima de descontração prevaleceu e a diversão foi garantida. O evento foi uma festa à parte. Mesmo quem não velejou, pôde aproveitar os encantos do Circuito, com um visual deslumbrante, bufé de frutos do mar, música e, é claro, muita gente bonita e interessante vinda de diversas partes do país. Meu nome é Cristina Matoso, eu sou ex-velejadora olímpica. O que eu acho desse evento aqui é uma coisa sensacional, porque isso me lembra os tempos quando eu comecei a velejar e, na época, a gente tinha o tão famoso Festival Hollywood. Eu tô levando muita fé aqui nesse evento e eu acredito que se isso aqui realmente se consagrar e for um sucesso, né, que tem tudo pra ser, a gente pode trazer de volta o índio para os seus tempos áureos, né. A grande festa do Insulfinacional esse ano foi o Circuito Região dos Lagos do Insul, que concluiu suas quatro etapas nos dias 15 e 16 de novembro, com uma grande reunião de velejadores dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Alagoas, que certamente voltaram para casa satisfeitos, com a grande confraternização, os novos amigos, a troca de experiência e, é claro, com uma consciência de responsabilidade ambiental renovada, já que um importante tópico do Circuito foi a recuperação da Lagoa de Aruama e seus afluentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí